Uma história sem promessas, um lugar Dois caminhos, frente e verso, além-mar Três vai indo e com passos pra contar Sentimentos e sede de ganhar Sentado eu sei que a luz não vai clarear Sem o amanhecer E então partiu de vez Só quero encontrar Quem aparecer Às vezes sinto o que virá O que virá Quatro mil anos de idade sem pensar No emprego ou na palavra a empregar Cinco cento, sexto e sextas pra virar Fale diz que vem Diz que é só chamar Sentado eu sei que a luz não vai clarear Sem o amanhecer Sentado eu sei que a luz não vai clarear E então partiu de vez Só quero encontrar Quem aparecer Não diga que eu não avisei Sentado eu sei que a luz não vai clarear 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 Sem o amanhecer Sentado eu sei que a luz não vai clarear Então partiu de vez Só quero encontrar Quem aparecer Não diga que eu não avisei Sem o amanhecer Legenda Adriana Zanotto